Na partida de estreia na Copa do Mundo de Futebol Feminino, neste domingo, a seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0. E enquanto as meninas jogam na França, aqui em São Paulo, um mural na Vila Nina, na zona norte da cidade, faz uma homenagem ao campeonato. Confira na reportagem de Emanuel Belmiro. A rua Jerônimo Souto Maior, no bairro Vila Nina, zona norte de São Paulo, já não é mais a mesma depois que o endereço ganhou de presente este grafite. A pintura é uma homenagem à Copa do Mundo de Futebol Feminino, que teve início recentemente, e também às mulheres que aqui, literalmente, se tornaram as donas da bola. Para muitos, este é mais um mural existente entre tantos outros aqui na cidade de São Paulo. Mas nessas imagens estão presentes diversos significados que podem, inclusive, servir de inspiração e também de estímulo às meninas aqui da comunidade, para que elas se tornem, no futuro, mulheres tão importantes quanto as que inspiraram este painel. Acho muito bom. Estimula sim. Hoje em dia não tem só a profissão de homem, de mulher. Qualquer profissão as mulheres estão entrando, estão gostando. Para a Simone, mãe da Giovana, de 4 anos, o painel também passa uma mensagem bastante positiva, enaltecendo o papel da mulher na sociedade. Eu senti que elas realizaram aquilo que elas queriam fazer, que elas conseguiram alcançar o objetivo delas ali, que elas escreveram, elas representaram, tudo mais. Ficou muito legal. Você quer que sua filha represente também quando ficar mais velha, quando crescer? Claro. Claro que sim. Toda mãe quer, né? O mural faz parte de uma ação chamada hashtag Elas Representam. O objetivo é gerar na população o mesmo entusiasmo que o futebol masculino proporciona. E detalhe, além de representar mulheres, o painel também foi feito por elas. Ao todo, foram três artistas. A Clara, grafiteira há três anos, é uma delas. Acho que o que a gente tomou bastante cuidado nesse painel foi não fazer nenhuma jogadora específica. A gente não quis representar a Marta ou alguma dessas jogadoras mais famosas, justamente para que qualquer mulher ou menina que passasse aqui se identificasse e soubesse que ela também pode jogar. O grafite, ele muda todo o ambiente, né? Principalmente nesse bairro que não é tão visto. E assim como na nossa sociedade, aqui as mulheres também ganharam espaço. Até porque, antes desse painel, no mesmo muro, existia um outro com o mesmo tema, futebol. Só que o masculino. Foi simbólico porque esse artista cedeu o espaço aqui, que é o Digão, cedeu o espaço para que a gente pintasse por cima e ressignificasse aquilo, dando a entender simbolicamente que agora é a hora das mulheres representarem. Torcer bastante para a Marta fazer uns gols lá para a gente.